O que acontece e tem sido cíclico, porque repetidas vezes o governo, quando apresenta o seu informe, o seu relatório das suas atividades, daquilo que fez, escamoteia a verdade. E é tanta mentira. Ou seja, está claro que esse governo vive de relatórios feitícios, porque, vou começar pelo Celso Correia, quando esteve fora ou dentro do país, disse que o frango, o frango Moçambique era o maior produtor de frango. Eu queria pedir ao cameraman para aproximar aqui. Este frango é nacional, custa R$ 330,00, está aqui escrito, R$ 330,00. Está a dizer que nós somos o segundo maior produtor de frango na África Austral. Ou seja, segundo a lei da oferta ou da procura, sei lá, quanto maior for a oferta, o preço tem que baixar. Agora, se o frango está R$ 330,00, isso no mercado, nos condentores dos meus amigos aí, os nadjus. Agora, na Shoprite, naquelas lojas grandes, esse frango está R$ 400,00, está R$ 400,00, R$ 400,00, quase R$ 500,00 medicais. Ou seja, é uma mentira descarada. Ou seja, o Celso Correia está a rir da nossa pobreza, da nossa desgraça. Além de reiterar ele, de voltar a reiterar ele, ali na Assembleia da República, que cada moçambicano tem três refeições. Eu, sinceramente, quero desafiar o Celso Correia a viajar comigo pelo país, pelo interior, sem escolta, eu desafio a ir comigo para a Mapulanguene, eu desafio o Celso Correia a ir comigo ali no Tinonganine. Vamos juntos ali no Tinonganine, senhor Celso Correia. O senhor vai sentir e vai viver a realidade dos moçambicanos. Além de desafiar o senhor Celso Correia a ir comigo aqui no Machaquene, por lá na Caniço. Não estou a falar de espungabeira, não estou a falar de locais mais longíquos desse país. Mas, senhor, o senhor está a rir da nossa pobreza. Se o Moçambique fosse o segundo maior produtor, esse frango estaria no mínimo R$ 180,00 ou R$ 200,00. Para a felicidade dos moçambicanos, porque o R$ 400,00 que te aumentaram no seu salário mínimo, R$ 600,00, só compra um frango e ainda restam os truquinhos. Não sei se está a perceber. Então, o Celso Correia é mais um governante mentiroso.